O que é o Jogo dos Pontinhos? Recentemente, a gravação do Jogo dos Pontinhos foi muito conturbada. Segundo o colunista Flávio Rico, do UOL, Silvio Santos expulsou o Mara no meio da gravação e avisou que não quer mais a colega no programa. O patrão chegou a pedir interferência de seguranças e avisou ao diretor da atração que a situação não era encenada. Você fala demais, você quer tomar conta de todo mundo e não deixa ninguém falar? Estou cansado disso, você está suspensa do programa, disse Silvio Santos a Mara. Os integrantes do quadro e a plateia do programa levaram a irritação de Silvio na brincadeira, mas o apresentador insistiu e mandou que um segurança tirasse a apresentadora do estúdio. O dono do baú reforçou a ordem para expulsar Mara Maravilha e avisou ao diretor do programa. Fabiano, eu estou falando sério, não é brincadeira minha não. Quem assistiu a gravação tem motivos para desconfiar da atitude de Silvio. Além de ser queridinha do patrão, a apresentadora já foi expulsa do Fofocalizando por seguranças, após ser chamada de malandra por Lívia Andrade. A expulsão ainda não tem data definida para ir ao ar. O programa Silvio Santos tem boa frente de gravações, mas Silvio pode alterar o cronograma a qualquer momento e exigir que a gravação vá ao ar. Ainda segundo informações do colunista do UOL, os favoritos para substituir Mara na atração são Rebeca Abravanel e Dudu Camargo. Os usuários da internet não pouparam críticas à apresentadora. Gostaria muito de saber o que o Silvio viu na Mara. Estava tão bem a TV sem ela, dona da razão, arrogante, não aceita a opinião de ninguém. A Mara é muito, mas é muito chata. Ainda bem que a Samara saiu, não aguento mais, prefiro qualquer pessoa menos ela. Depois que ela começou, meus filhos não quiseram mais assistir o jogo dos pontinhos. Lembrando que Mara ocupou o lugar de Carlinhos Aguiar no jogo dos pontinhos, quando o humorista foi demitido pelo SBT. Aliás, demissão essa que foi ignorada por Silvio Santos, que chamou a saída do humorista de férias prolongadas. Em um momento do quadro, Silvio perguntou para os artistas e a plateia. O Carlinhos estava de férias porque o contrato tinha vencido. Agora ele renovou e fez exigências. Quais? A maioria falou dinheiro, mas o ator aproveitou para bajular o patrão. Nos bastidores, a volta de Carlinhos foi comemorada pelos colegas. E vocês que acompanham o NC, qual a opinião de vocês sobre Mara e sua suposta expulsão do programa? Deixem suas opiniões nos comentários. As informações são de UOL, edição NC. Gostou do conteúdo deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Isso é uma grande ajuda da sua parte e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto